e aí galera do bem da luz como estamos a nossa reflexão de hoje através do toque de fé é sobre a cura real esse programa que leva até você comentários à luz da doutrina espírita agradecemos a sua conexão deixe seu like se quiser sugerir tema faça esperamos sua sugestão no livro primícias do reino amélia rodrigues pela psicografia de divaldo pereira franco nos descreve que após um dia de intenso exercício de amor do mestre jesus na casa de pedro na bela cafarnaum jesus retirou-se e até próximo à praia o rabi sentou-se sobre raízes altas de velha árvore enquanto lufadas de vento morno chegavam à crista das vagas simão pedro admirava a beleza de jesus os cabelos de cor âmbar esvoaçavam e desalinham sobre o vento e seus olhos pareciam profundos e misteriosos como o mar que o apóstolo aprender a amar desde há muito tempo admirando a grandiosidade do celeste amigo pedro se entregar à meditação profunda quando inesperadamente percebeu que jesus chorava e indagou senhor choras suponho de felicidade pelos eventos felizes do dia após uma pausa que para o discípulo foi longa e inquietante jesus respondeu choro simão de tristeza compadecido mas mestre não compreendo hoje te expuseste aos fariseus astutos e solertes aos escribas ambiciosos e falsos que vieram espreitar a malta de traidores e a vista de todos perdoastes pecados e curastes silenciando-os com sabedoria a elevação e choras sim pois não me compreendeis tu e eles natanael bem elias era um paralítico de carfarnaum que amigos desceram em uma cama rústica pelo telhado da casa de pedro para que jesus o curasse da paralisia que o retinha ao leito há muitos anos e jesus perguntou natanael bem elias crê que eu posso te curar dialogava jesus com paralítico a sua frente preso ao leito sim creio teus pecados estão perdoados levanta-te toma cama e vai para tua casa e pedro retornou ao diálogo porque dizes que não te compreendemos rabi estamos todos tão felizes manifestava-se pedro simão neste momento enquanto consideras o reino de deus pelo que viste natanael com alegria infantil comento acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes e outros que receberam o ânimo ou recuperaram a voz entre exclamações de contentamento precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez acarretando novos desequilíbrios dessa vez irreversíveis e aí galera que disse jesus a natanael na proposta da cura que os pecados te serão perdoados e isso queria dizer que a misericórdia de deus estava dando nova chance a ele estava relevando desequilíbrios que natanael havia cometido no passado dando-lhe nova oportunidade e o que mais disse jesus toma tua cama e vai para tua casa o doente curado segue a recomendação de jesus para onde foi o paralítico beber com amigos na companhia de mulheres infelizes para onde temos ido através das inúmeras reencarnações que a misericórdia de deus tem nos proporcionado que caminho temos tomado quais rumos temos escolhido para onde temos nos dirigido natanael bem elias fez a parte que cabia a ele por recomendação de jesus e nós temos feito a nossa parte refletindo sobre a cura real a cura sempre provém da força da própria vida quando canalizada corretamente a cura de uma enfermidade impõe a extinção das suas causas a cura real somente ocorrerá do interior para o exterior do cerne para sua forma transitória nesse sentido a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo assim a cura é um processo profundo de integração da pessoa no programa superiores da vida toda cura procede de deus e como deus é amor esse que o amor é essencial no mecanismo da saúde as curas verdadeiras resultam da decisão superior de encontrar-se e localizar-se cada qual no contexto do equilíbrio que vige no universo façamos a nossa parte até o nosso próximo toque de fé muita luz e paz a todos vocês que nos prestigiam